Olha na noite dessa segunda-feira na região do Morada Nova, uma caminhoneta modelo S10 foi tomada de assalto e os assaltantes, segundo informações da vítima, eles se encontravam nesse veículo aqui, um polo de cor prata e agora após a toda a varredura na região aqui da zona sul de Terezina, os policiais da Rony, os policiais da Força Tática também do 6º Batalhão, todos os policiais da região sul de Terezina fizeram um trabalho de varredura e acabaram que encontrando aqui esse veículo aqui na região do Promorá. Essa arma foi encontrada dentro do carro ou foi dentro da residência? Olha, essa arma foi usada para tomar esse 10 de assalto de Morada Nova, esse carro que participou do assalto, a gente localizamos aqui, tanto o carro como as duas pessoas que se encontram na residência, ele diz que está devido em aluguel. Esse é o segundo carro nessa semana que eles vêm tomando, para levar, não sei para ele, mas agora como ele já foi preso, agora vai mostrar o local onde é que essa 10 está, que ele tomou, entendeu? Ele com essa mulher dele aí, os dois na residência, entendeu? Daqui para frente, as investigações, como está em flagrante delito, as investigações vão dar continuidade e vão recuperar esse 10 do cidadão, que ia chegando em casa com sua família, entendeu? O filho teve a intenção de seguir de longe, colocando sua própria vida em risco e está aqui a resposta. E a polícia dando apoio desde o começo, isso foi por volta de 8 horas da noite. Nenhuma polícia ficou à deriva no tempo. Começamos as investigações, partimos para cima e está aqui o resultado. Olha, nesse momento os policiais acabam de encontrar aqui pelo menos mais dois elementos na rua de trás. Os policiais fizeram um cerco aqui na outra rua. Olha só, uma grande operação para localizar os elementos e tomaram de assalto um veículo S10. Eles entram de casa em casa à procura de um dos elementos que teria, que teria no caso aqui fugido. Ele acabou de ser visto por uma das moradoras em um dos quintais aqui de uma das residências, na rua de trás, no qual o veículo foi encontrado. Aqui equipes dos policiais da Rony, equipes também dos policiais do BOPE e também dos policiais da Força Tática do 6º Batalhão. Os policiais, nesse momento, fazem toda uma varredura completa em todas as residências aqui dessas duas ruas. Agora há pouco, uma das moradoras acabou aqui informando aqui para os policiais que acabou de ver um homem dentro do quintal de sua residência. Botar a mão, botar a mão, botar a mão. No caso, há sinais que ele acabou de passar por esse local aqui, né, comandante? Tem sangue no muro. No caso aí, ele passando aí nesse local, ele acabou então se ferindo aí, né? A gente pode observar que, inclusive, tem marca de sangue aqui no muro, algumas telhas quebradas. Aqui o cabo moto, policial da Rony, acabou de encontrar também aqui uma das sandálias, no caso, desse elemento, que está nesse momento. Inclusive, ele está ferido. Ele está ferido, né, comandante? Então, estamos fazendo esse cerco aqui e, ao mesmo tempo, estamos fazendo a varredura, seguindo o sangue deixado pelo mesmo. Até mais porque está ferido. Vários muros que ele veio pulando. Tem uns pegas ladrão, pega ladrão e algum material cortante. Então, ele está ferido. Nós vamos capturar o mesmo. Olha, nesse momento aqui, o policial acaba de observar... Tem alguém aí nessa residência aí, ó. A casa, aqui, ó, a porta dos fundos... Bora, sai, sai com a mão na cabeça. Sai, sai com a mão na cabeça. Acabou de encontrar nesse carro. Sai com a mão na cabeça. Bora, bora, bora. Fechou a porta, hein, fechou a porta. Vamos aí, com a cabeça, bora. O policial acabou de encontrar, nesse momento aqui, ó. Acabou de encontrar o elemento que estava fugindo aqui, ó. Bota a mão na cabeça, bota. Bota a mão na cabeça. Bora. Bora, 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 bora. Já está com o outro. Ah, na vanguarda aí. Cerca aí a vanguarda. Cerca a vanguarda. Bora, bora. Sai, 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 sai. A vanguarda da casa aí que está preso os elementos. Vem para cá, para a direita, na mesma rua. Sai, sai, sai com a mão na cabeça. Bora, vai ser pior. Está cercado, hein. Está cercado. Eu vou pular aí. Dá para pular? Não dá, não. Tem como é que... Ora, sai com a mão na cabeça, ele é meu. Sai. Eu vou pular. Eu vou pular aí. Não, moleque. Não dá. Olha, cara, deixa eu te falar. Eu vou lá na casa. Eu vou rodear pela outra casa. Sai, eu vou rodear pela outra casa. Bora, bora, bora. Aqui é a chave do carro, ó, para dizer que, olha... Aquilo acabaram de tomar numa morada nova. Ataque é a resposta de toda a polícia do Piauí aqui agora, em exato momento. De Teresina. Eram quantos elementos lá no momento do assalto? Eram quatro perversos. Quatro bandidos. E aqui já foram capturados quantos? Dois. Dois perversos. Falta mais dois. Tem um aqui que está sendo capturado agora. Então está aqui, olha só. Material, joia, relógio, entendeu? Inclusive, aqui, arma de fogo. Arma de fogo. Arma que ele usa no assalto. Calibre 38. As informações que a vítima teria passado, que seria essa arma aqui, um calibre 38. Os policiais acabaram aqui. Estava no quarto dela, né? Estava dentro do quarto dela. A bolsa da mulher. Entendeu? E a bolsa da vítima aqui. Qual a sua participação aí nesse assalto aí que no qual foi tomada essa S10 lá no morada nova? Não tenho nenhuma participação não, senhor. Você não tem nada a ver, então? Nada a falar. O que você estava fazendo, então, nessa residência no qual foi encontrada aqui esse carro, segundo informações da vítima, esse polo prata aqui foi o veículo usado no momento do assalto. Como que você explica aqui esse carro parado na sua porta? Eu estou na casa da minha amiga aí. Casa da sua amiga? Quem é essa sua amiga? É dono da residência. E esse carro aqui? É do aquele rapaz do carro. O rapaz que estava lá dentro? É. Então, qual o grau de envolvimento que você tem com ele? Eu conheço ele só por amizade mesmo. Você estava fazendo o que nessa residência? Eu sou dono dessa... Eu conheço a minha amiga aí, eu estou sem lugar para ficar, ela deixou eu ficar aí, no dor disso. Você não é daqui de Teresina, não? Sou de Timó. De Timó? Isso. No qual a cidade, o local onde se encontra o carro roubado, não é isso? Não, eu não sei. Eu não peguei carro, não sei de fato. Como é o seu nome? Não sou eu. Eu não tenho nada a falar agora. Você faz o que é da vida, então? Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu não tenho nada a falar agora. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou.